Música Eu sou Michael Jefferson e seja bem-vindo para mais um vídeo O canal Galera Piratas do Caribe informa Para qualquer canal no Youtube, quanto maior o número de inscritos e de visualizações nos vídeos Maior é o reconhecimento que percebemos que temos pelo nosso conteúdo Quanto mais likes e comentários, mais percebemos o quão os inscritos estão se familiarizando com o conteúdo Mas quando tem-se uma meta e um desafio nessa meta O Youtuber percebe que os seus inscritos começam a compartilhar mais os seus vídeos E assim, trazendo mais inscritos para o canal Então, eu, Michael Jefferson, resolvi lançar o mesmo desafio que o Felipe Neto, um Youtuber tão renomado Lançou há alguns meses atrás A meta dele era chegar a 7 milhões de inscritos antes do final do ano A minha meta é um pouco menor Pois sei que o conteúdo Piratas do Caribe Às vezes não é tão influenciador Tão reconhecido no Brasil Assim como é nos outros países Então, a meta deste canal é a seguinte No momento em que o nosso canal alcançar a meta de 10 mil inscritos Eu resolvi platinar o meu cabelo em comemoração a essa marca Então, peço que você que é inscrito ou que está assistindo este vídeo Compartilhe para o maior número de pessoas Para chegarmos a esta meta muito rápido E assim vermos Quão maior é o número de caribáticos no Brasil Se é a primeira vez que está assistindo a um vídeo deste canal Saiba que nos dias 8 e 17 São postados cenas deletadas e comentário de cenas Making of e outras coisas Mas nos dias 26 de todo mês É postado um vídeo comentado sobre alguma coisa do filme Seja erros de gravação Seja coisas que você não percebeu Ou qualquer coisa assim Novidades ou não Então, peço que se una ao nosso pequeno canal E peço que ajude a fazer ele crescer Assim como tantos outros canais no YouTube Atenção, spoiler Era esta a mensagem que deveria ser exibida logo no início de Piratas do Caribe 3 Pois apenas a tal Canção da Irmandade Entrega exatamente o que vai ser revelado no filme inteiro E só depois de assistir uma, duas, três, quatro vezes o filme É que você percebe isso Mas pra você que com certeza não percebeu Aqui vai este vídeo de hoje No início de Piratas do Caribe 3 Lord Beckett condenou todos os que tiveram contatos Conversaram o que eram piratas Por toda Port Royal Por menor que seja Essa parte já revela O romance entre Davy Jones e Calypso Ou no caso, a Tia Dalma Nesse caso O Rei Significaria o Davy Jones Que despertou, acordou, chamou a atenção Da Rainha do Mar Que é a deusa Calypso Essa parte trataria Da pequena traição Ou gigantesca Que Davy Jones teve para com Calypso No caso Ensinou como aprisioná-la Em forma humana E nesse caso O barco seria a Terra Essa parte trataria da maldição Que Davy Jones recebeu Após ensinar como que capturava Calypso Após trair Calypso Que seria que ele estava condenado a viajar pelos mares Durante toda a sua vida Durante 10 anos No caso O por onde andares são teus os mares E aquela parte Quem ouviu, remou Trataria das pessoas que seguissem Davy Jones Que ele capturasse Elas também receberiam a maldição com a qual estava ele Navegar durante 10 anos? Não A maldição dos animais De se transformar naquelas criaturas que eles são Essa parte trataria mais ou menos da reunião Dos lords piratas No caso os nove Que acontece no final do terceiro filme O próximo ali ao final Onde todos os lords da China De Portugal Da Espanha Todos eles se reúnem em um único lugar Para decidir o que vai ser feito Essa parte seria mais ou menos como dizer Que por mais que os piratas fossem perseguidos Eles nunca se renderiam aos poderes de Davy Jones Ou de qualquer outra pessoa Onde todos eles se reúnem em um lugar Lord Beckett Eles começaram a cantar Senhor Finalmente Or año другие другие hoje A CIDADE NO BRASIL Nessa parte, separa bem. Uns morreram, aqueles que tentaram matar David Jones, mas não conseguiram. Outros vivos estão, no caso, o Cattler Beckett, ou Lord Cattler Beckett, que conseguiu controlar o David Jones, de alguma forma, que é revelado no terceiro filme. E aí ele termina. Outros navegam no mar. David Jones, que está, entre aspas, morto e ao mesmo tempo vivo, enquanto navega no mar sem poder cessar. Que, no caso, também aparece nessa pequena parte da música, que fala com as chaves da prisão, a chave do baú do David Jones, que ele carrega, e o diabo de prontidão, que seria David Jones, o diabo que carrega a chave, remando sem cessar. Ou, no caso, não pode parar de navegar durante dez anos e só depois voltar um dia em terra. Da fossa profunda sobe o sino a tocar, com um som sepulcral, vem convocar pra retornar. Essa parte a gente ficaria um pouco mais à frente no filme. Quando Barbossa consegue o mapa que leva até o baú de David Jones, quando ele cai pela beirada do mundo, e quando está lá embaixo, que eu já postei isso no vídeo anterior do dia 26 do 10, ele grita, os mortos não contam histórias. E aquela parte ali no finalzinho, vem convocar pra retornar ao destino final, Seria exatamente o que ele foi fazer no baú de David Jones, que foi convocar o capitão Jack Sparrow, que estava preso lá, para ir junto com ele até a reunião dos piratas, onde eles decidiriam o que fariam para combater o David Jones. E até o próximo vídeo. dia 26, que é o dia que eu postar dos vídeos com estes comentários. Um beijo na bochecha esquerda e tchau!